Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem no mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em avenção E os dois lado a lado corrorem o coração Não existe uma saudade tão constante que um grande amor ao sentir O grato preto e o diamante corta a ilusão da gente Toco a vida em frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera um bem querer E sei que será surpresa que o futuro me trouxer O passado de volta com o semblante de mulher O passado de volta com o semblante de mulher O passado de volta com o semblante de mulher